Nesse vídeo, a gente vai fazer o commit ali da nossa sessão, né, da maratagem ali, da component section, na verdade. Então, partiu aqui, cola mais. Na humildade, né, dá um git status, vê o que a gente tem de alteração. A gente tem uma alteração na index, foi adicionar a section com o title, o title já existia, né, e a gente também tem aí a section bonitona. Então, é isso que a gente vai comitar nesse momento. Então, eu vou dar aqui, ó, um git add ponto e um git commit menos m, create section component. Aqui, ó, component. Então, create the section component. Vou dar um enter, vou dar um git status aqui, bonitinho. Quando a gente dá o git push, a gente já atualiza o repositório remoto e também ali já atualiza o rolê que a gente tem de produção, né, já o site tá em produção pra você mandar pro WhatsApp. Já tá o site lá, bonitinho, atualizado. De vez em quando demora um pouquinho, mas vamos ver se agora vai ser rápido mesmo ou se vai demorar um pouco. Se demorar um pouco, pode ficar tranquilo, deixa eu passar alguns minutinhos ali, vai trabalhar um pouquinho mais que vai estar atualizado depois, né. Vamos dar uma olhada aqui no site em produção. Marco Bruno Live. Olha lá, ainda não foi aqui a parte de baixo, tá vendo? Então, a gente tem que esperar um pouquinho pra realmente aparecer o conteúdo aqui, né. Deixa eu entrar aqui no file. Opa, eu fechei sem querer, deixa eu abrir aqui. Botão direito, open container, puxar aqui pra você ver junto comigo, o rolê. Botão direito, abrindo outro aplicativo, Firefox e tá aqui, tá vendo? Essa parte da skill, mas em produção ali, até então, a gente não tem. Será que isso da refresh já foi? Já foi, ó. Olha que interessante. Então, já tá aqui em produção pra você mandar no grupo do WhatsApp. Não esquece de compartilhar isso no WhatsApp, nas redes sociais, pra me ajudar a divulgar todo o rolê, né. Fala do curso, fala da Fire Labs lá, prega essa palavra e vamos que vamos, beleza? Então, é isso, basicamente, que eu ia mostrar nesse vídeo. Só lembrar que você tem que comitar tudo em pequenos passos, conforme você vai fazendo as funcionalidades. Isso ajuda na manutenção, isso ajuda ao seu time entender o que você tá fazendo, quando vai olhar o log de comits ali, então vai ajudar bastante. Top, valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.